Não, é praticamente mó velho E vou ser mesmo sincero Agora estou a tentar aparecer um bocadinho Na rádio e o resto Por parte mesmo do Neip Que disse que não, nós agora abrimos a página Abrimos Até fiz mal e eu deveria apontar num papel Porque não temos só a página do Facebook Temos Instagram, não sei lá Essa é a vossa imagina da internet E é mais isso E não estou aí porque quero aparecer Ou ficar famoso na internet Ou o resto, é porque já tem um monte de páginas E falsas A falarem na minha conta Então eu não me sinto bem assim É só mesmo por isso praticamente